Olá, senhores e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao segundo webinar do Ciclo de Diálogos Brasil-Reino Unido sobre Compras Públicas de Inovação. Eu sou a Beatriz Faria e eu vou ser responsável por conduzir esse webinar. O evento conta com tradução simultânea e para acessar o idioma desejado, basta selecionar a opção Interpretation na barra inferior da sua tela. O Ciclo de Webinars é uma realização da Embaixada do Reino Unido no Brasil e tem como objetivo fomentar a troca de experiências e um diálogo construtivo, entre o Reino Unido e o Brasil, na agenda de compras públicas de inovação, estimulando oportunidades e parcerias que ajudem ambos os países a impulsionar a inovação e a garantir a maior efetividade das políticas públicas para a sociedade. Gostaríamos de agradecer a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e a Connected Place Catapult, nossos parceiros e a todos os apoiadores que participaram da organização deste evento. O segundo webinar do ciclo, intitulado As Cidades como Líderes na Promoção da Inovação nas Compras Públicas, conta com a participação de especialistas que apresentaram iniciativas lideradas por atores subnacionais para fomentar a inovação na gestão pública, através de um ambiente dinâmico e aberto a diferentes modelos de compras governamentais. Iniciaremos agora as apresentações do webinar. Vocês que estão acompanhando a transmissão ao vivo poderão fazer as perguntas por meio do botão Q&A, Q&A, que aparece abaixo da tela de transmissão. Os palestrantes vão responder na medida do possível durante o debate. Lembrando que, ao final, teremos um espaço dedicado para perguntas e respostas ao final de todas as apresentações. Neste momento, convido o senhor João Arthur da Silva Reis, diretor técnico da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, para fazer sua apresentação. Obrigado, Beatriz, pela apresentação. Obrigado ao Consulado do Rio Unido, ao Connected Places Ketapult, à BDI, ao Prosperity Fund pelo convite e parabéns pela organização do evento. Está sendo uma oportunidade muito interessante de trocar experiências aqui. E, na verdade, é muito interessante porque o programa que eu vou apresentar aqui é um programa chamado Ideagode. Nós lançamos o programa esse ano, em maio, em junho. Nós lançamos já os primeiros desafios dele, muito voltado ao enfrentamento da COVID. E é um programa que nós passamos, na verdade, boa parte de 2019 desenhando ele, fazendo um processo de diagnóstico da situação, fazendo um processo de desenho. E vários casos do Reino Unido foram inspiração direta para a construção do programa. Então, é uma oportunidade muito legal estar aqui e poder trocar experiências com programas semelhantes de governos subnacionais do Reino Unido. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, que tem uma breve apresentação para fazer. Não pretendo demorar muito, me alongar muito aqui. Eu acho mais legal a gente poder trocar, enfim, conversar um pouco depois. Mas eu vou colocar aqui um pouco de como é que foi o nosso programa. Como eu mencionei, como a Beatriz mencionou, meu nome é João Arthur. Eu sou diretor técnico na Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. E o Ideagode é esse programa de implementação de soluções inovadoras para a administração pública que nós lançamos no início do ano. Então, o que é basicamente o Ideagode? Ele é um programa que tem como objetivo trazer soluções propostas pelo mercado e para a sociedade para resolver desafios enfrentados pela administração pública. Então, são sempre soluções inovadoras de caráter tecnológico. E ele tem um sentido duplo. Ao mesmo tempo em que ele resolve desafios públicos e, portanto, oferece novas e melhores políticas públicas, mais eficazes, mais eficientes, economizando em curso público e oferecendo um serviço melhor, ao mesmo tempo ele também é uma política de apoio à inovação. Ele também acaba apoiando o desenvolvimento econômico e inovação. Na medida em que ele é justamente um programa de compras públicas. Que surge muito desse diagnóstico de que a gente não tinha no Brasil esse instrumento sendo tão usado ainda. Ainda é difícil no Brasil fazer compras públicas de inovação. Nós ainda enfrentamos uma série de desafios de caráter regulatório, de caráter de desconhecimento sobre o tema. E boa parte da lógica do programa é justamente de construção de capacidades para permitir que essa agenda avance no país. Então, embora ele seja um programa que é um objetivo muito inediato de resolver desafios da administração pública, a gente também acaba funcionando, e isso está no DNA do programa, como uma espécie de hub de inovação. que vai conectar um conjunto de redes, de servidores públicos, de diferentes níveis de governo, de empreendedores, de organizações que atuam com esse tema e com inovação social para gerar conhecimento sobre essa temática e para gerar melhores práticas. Então, a gente tem um contato até bem interessante com o TCU, por exemplo, Tribunal de Contas da União, e com algumas experiências de outros entes subnacionais, em especial a Prefeitura de São Paulo, que nos permite aprender um pouco do que está sendo feito também no resto do Brasil e construir alguns casos interessantes aqui que também podem servir de inspiração para outros lugares, a gente espera. Uma definição muito breve, que a gente entende aqui por compra pública de inovação. Imagino que a maior parte das pessoas que está assistindo aqui conheça, mas só vale reforçar que muitas vezes as pessoas confundem com compra de tecnologia, não é o caso aqui. Aqui a gente está falando de compras que a gente tem uma clareza sobre qual é o problema que a gente quer resolver, ou seja, nós sabemos qual é o problema, nós sabemos como uma solução dele, que resultados isso vai gerar, mas nós não sabemos exatamente como vai ser feito isso. E é isso que a gente busca contratar. E essa é a dificuldade que a gente enfrenta por conta do nosso marco de compras, da legislação brasileira de compras públicas. Ela é muito avessa ao risco, então ela é muito avessa a essa lógica de você não ter clareza sobre aquele objeto que você vai contratar. Isso é uma coisa que vai sendo determinada ao longo do caminho do processo e o programa busca justamente atuar nesse meio. Como que a gente faz isso? Então, o programa, ele na verdade surge de uma experiência anterior do governo do estado, de um programa que teve duas edições, de 2015 e 2017, chamado PitGorg. O PitGorg foi uma iniciativa muito pioneira no Brasil de buscar aproximar startups, de resolver desafios tecnológicos enfrentados pelo governo. Foi meio que um programa que colocou esse tema na agenda de discussão do Brasil. E a gente assumiu aqui com a missão de muito reconstruir esse programa, remodelando ele, certo? Fazendo um diagnóstico muito profundo sobre os pontos em que ele tinha tido sucesso, os pontos em que poderia haver uma melhora, e buscando justamente incorporar uma série de melhorias regulatórias, umas melhorias legais que houveram nesse período, para tornar o programa mais funcional e garantir essa compra pública no final, certo? Que é o grande desafio ainda. Então, o que a gente busca fazer? Como eu falei, a ideia é de usar esse poder de compra do governo para gerar inovação, para gerar desenvolvimento econômico, implementar essas soluções inovadoras no governo através de uma porta de entrada mais simplificada. A gente sabe como é difícil para uma empresa participar de um processo licitatório. Ele acaba tendo uma série de burocracias, de processos que são feitos para imbi corrupção, para garantir a usura do processo, mas que, na prática, acabam tornando difícil para empresas menores participarem. Ainda mais empresas menores de caráter inovador. Então, a ideia é gerar uma organização entre a relação do Estado com o mercado para facilitar essa contratação. e apoiar, ao longo de toda essa jornada de contratação, tanto o gestor público e os servidores que estão participando do processo, quanto os empreendedores, certo? A partir desse diagnóstico, que era necessário montar essa estrutura, a gente até montou a governança do programa. Então, ele é um programa, aqui dentro do Estado de São Paulo, que ele é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Governo, da Procuradoria Geral do Estado, certo? Então, é um programa bem de governo mesmo, com várias organizações atuando. Várias organizações trazem desafios para a gente, e nós selecionamos, temos uma parceria com uma instituição privada, do terceiro setor, que é a responsável por ser executora do projeto, que é a Associação Impact Hub Brasil. A Impact Hub é uma rede de hubs de inovação pelo mundo todo, e a associação aqui no Brasil, das diversas Impact Hubs locais, é a responsável por executar o projeto aqui. Então, eles se contrataram a equipe, e a gente faz um repasse para eles, e eles contratam a equipe, enfim, botaram de pé toda essa estrutura de apoio que é necessária para que o programa funcione. Hoje, nós temos uma equipe com mais de 10 pessoas já, que ainda está crescendo, vai crescer mais, para executar o programa. Enfim, a gente percebeu que para fazer essa jornada toda, esse apoio, a gente era fundamental mapear o que é essa jornada de inovação, ou seja, como é que é o processo de um órgão de governo identificar um problema que ele tem e buscar uma solução inovadora para ele, e construímos toda uma jornada de apoio ao longo desse caminho todo. Isso inicia, antes da gente chegar no edital, que seria o objetivo, a forma de contratação, a gente tem toda uma fase anterior de preparação desses desafios, que a gente percebeu que é fundamental. Então, primeiro, começa com a definição da agenda, certo? A gente identifica quais são as causas que o governo está enfrentando, que são fundamentais. Como eu mencionei, a gente começou com a Covid-19, então essa foi a nossa causa inicial, e estava muito claro para todo mundo que aquela era a prioridade no momento. E agora, no dia 19 de outubro, a gente vai lançar mais duas causas, uma segunda edição do programa, com mais duas causas que a gente vai apoiar. Então, a gente passa por esse momento inicial de definir quais são essas áreas prioritárias que áreas de governo possam estar enfrentando de desafios. Feito isso, a gente começa a definir quais são as parcerias que podem ser formadas para acontecer esse projeto. A gente é um programa de inovação aberta. Nós funcionamos sempre na base de parcerias, sempre trazendo parceiros diversos, com competências diversas, que são necessárias para essa fase toda, para essa jornada toda. E a gente chama essa fase aqui de planejamento. Quando a gente define, então, qual é o desafio que a gente vai, quais são o conjunto de desafios que a gente vai enfrentar, a gente passa para uma fase de imersão. Essa fase de imersão, a nossa equipe vai fazer quase que uma consultoria, uma co-construção desses desafios, junto com a equipe de governo que está enfrentando esse desafio. Então, a nossa equipe vai para lá, faz uma série de entrevistas de profundidade, de workshops, de oficinas, para entender quais são os problemas que o governo está enfrentando, que esse órgão de governo está enfrentando. E, a partir disso, prioriza quais são os desafios principais que vão ser lançados no edital. Então, às vezes, chega para a gente um problema geral, que quando começa essa fase de imersão, a gente descobre que, na verdade, eram oito problemas diferentes, oito fases de uma jornada de um usuário, de uma política pública, de um cidadão. E a gente prioriza depois, vamos dizer, três ou quatro desses desafios, que eles vão ser efetivamente aqueles que vão resolver a maior parte do problema. Isso aqui é a fase que a gente chama de compreensão. A partir daí, começa efetivamente a fase de seleção. A gente lança o edital, bota ele na rua, as diferentes soluções são propostas, a gente faz um funil de seleção. E, a partir daí, a gente começa uma fase de, uma vez selecionadas essas soluções, a gente tem um processo bem extensivo ali de definir quais são as melhores soluções, mais adequadas. A gente começa uma fase de prototipar isso no governo. A gente percebeu que, antes mesmo de efetivar a contratação, era fundamental fazer uma fase de testagem dessa solução que está sendo proposta nesse ambiente de uso real. Então, a gente pega esse protótipo que a empresa tem, que os empreendedores têm, pilota isso dentro do governo e vê como é que esse produto funciona num ambiente de uso real. É muito diferente uma solução que funciona, às vezes, no ambiente privado, que está sendo proposta para o público. As bases de dados são diferentes, se a aplicação é diferente, tem que conversar com os sistemas do governo. As pessoas do governo têm que saber usar e operar aquilo lá. Enfim, uma série de outras dificuldades que vão surgindo ao longo do caminho. Porque nem sempre essas soluções vão ter um risco tecnológico em si no desenvolvimento. Mas elas vão ter sempre um risco operacional, um risco de customização para essa solução funcionar nesse ambiente de governo. E a gente precisa que todos esses requisitos funcionais sejam cumpridos antes da gente começar a fase de implementação em escala. Então, o que o proponente ganha? O que essa empresa que participa ganha? Ela ganha acesso a uma série de instituições de pesquisa e desenvolvimento do Estado. Ela pode aplicar essa solução em ambiente real. Ela tem acesso a especialistas do governo que vão validar aquela tecnologia e apoiar ela ao longo do caminho todo. Vai ter um conteúdo de capacitação customizado. a gente faz uma espécie de mini-aceleração a partir de um diagnóstico inicial do quanto essa solução está pronta para ser vendida para o governo. A partir daí a gente oferece também todo um network estruturado para o ecossistema. Nós temos um hub aqui, eu vou mostrar algumas fotos dele depois, aqui dentro da secretaria, em que nós pretendemos oferecer residência aqui no espaço assim que a pandemia permitir. Acesso a uma rede de mentores do programa e conexão com fontes de financiamento e de investimento. Esse aqui é o nosso espaço físico aqui, que a gente está muito ansioso para começar a utilizar assim que for viável. E aqui eu vou contar um pouquinho só como é que foi essa primeira fase que a gente teve até agora, que foi de enfrentamento à Covid-19. O programa foi lançado em maio oficialmente, embora já tivesse sido desenhado há muito tempo. E a gente acabou lançando ele no meio de junho, quando a gente estava no meio da pandemia. Então, a gente juntou 13 instituições diferentes do governo, do setor privado, da sociedade civil, que estavam envolvidos nesse combate à pandemia e lançamos os desafios. Esse aqui é todo o arco de parceiros que a gente tem. Então, os realizadores dentro do governo. Os principais proponentes de desafios foram o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas também foi um grande parceiro técnico. A gente teve a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Saúde e a nossa própria área aqui como grandes executores do projeto, sem contar o Impact Hub, além de uma série de outras organizações que atuaram com expertise específicas. Destaco aqui o Ilinca, o BID, o FAPESP, o Telos, que ajudou a gente a desenhar todo esse fluxo de atendimento. Então, foi uma organização muito grande. Seguiu todo o nosso arco, toda a nossa rede de parceiros por áreas, das áreas de compradores, de articuladores, de investidores. E o que nós tivemos de resultado desses quatro meses, na verdade, de operação? A gente lançou quatro desafios tecnológicos, que são os que a gente já lançou, já estão em fase final de avaliação. Alguns deles já, inclusive, estão na fase de piloto. Então, começou com testes de diagnóstico para COVID, monitoramento remoto de equipamentos, de sinais vitais e equipamentos de UTI. Diagnóstico utilizando a inteligência artificial de tomografia computadorizada, a raio-x e o tórax, então, do pulmão, para diagnosticar COVID. E também um edital mais aberto, que a gente chamou de ofertas, que era para identificar tecnologias que a gente não tivesse identificado. Nós já tivemos quase 180 propostas inscritas nesses desafios. Muita coisa de muita qualidade. E nós selecionamos oito. E teremos mais algumas selecionadas até o final da semana, início da semana que vem, antes do lançamento já da segunda fase, com todo um conjunto novo de desafios que a gente vai lançar para outras áreas do governo. Certo? Aqui são algumas das startups que nós selecionamos até agora. E, enfim, pessoal, isso aqui é uma visão geral do programa. Acho que a gente pode ter uma conversa aí, agora, trocando experiências, enfim, ouvindo dúvidas. Pode ser bastante frutífero aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Sr. João Arthur, pela apresentação. Passo a palavra agora ao Sr. Alexander Holt, chefe de oportunidades emergentes e parcerias na diretoria geral do governo escocese. da noite. Good afternoon and thank you very much for taking the time, this precious time of yours, to join us on this. So my name is Alexander Holt and I'm from the Scottish Government's Digital Directorate. My role is around engaging with partners and looking out for opportunities for collaboration all over the world. So it was great to be able to have the opportunity to engage with you and say a little bit more about the work that we've been doing in Scotland. And listening to Jiao just then around a very similar approach that we took here. So CivTech is the Scottish Government's innovation programme. And our mission is to drive daring and innovation in the public sector by collaboratively solving challenges that make people's lives better. And in doing so, creating generations of sustainable, high growth businesses. So we are based in Edinburgh, within Scotland and the UK. And the reason I show this map is it shows that there is a high dispersal of the population. It's a very rural country. So we have cities, but large areas of rural parts, which makes it interesting when it comes to how the public sector delivers its services. So within that, we are in this hideous concrete building in Edinburgh, which also happens to be the UK's largest tech hub. So as a government team, the best place to be is within the tech community. But actually what counts is what we look out on to. And this is the view of Edinburgh Castle from our office. But the reason I show this is because here you have an amazing building built on volcanic rock. And for us, in the early days of building an innovation programme, watching, it felt like scaling a volcanic rock, choosing the path. And then the first time you're at the top, you drop the rope down to bring more people up, to drop a ladder down, to bring more people up, to then build something which before has been really difficult to build. So we set up in 2015, exactly five years ago, and we set out to answer three questions. And the first was, in a world where technology moves so quickly, how do you procure what you don't know exists? Secondly, how do you leverage the purchasing power of the public purse to deliver better public services, but also provide economic development opportunities, i.e. could we procure better, but also act as a springboard for innovative exportable technologies? And thirdly, how do you create the capacity, the capability, and the culture to move public servants from a place of risk aversion to one of risk receptiveness? So what we bring together within our ecosystem is public sector organisations, entrepreneurial companies, and citizens, all together to solve public sector challenges. So much like Jao was explaining just before. And we have a flow whereby we set challenges and work with organisations. So these challenges might be environmental, transport, health, cyber, tourism, whatever. And they might be how do we improve our flood warning capability, how do we improve our access to health data, how do we improve our response to COVID testing. And then we go out to the market and invite people to respond. And the key to this, again, very similar to how Jao was explaining, that is about opening ourselves up to innovation, innovators from wherever they come. And in our process, we want to make it easy for those with even just an idea, let alone a company, to respond. So you can see in the orange box, there are three arrows moving into the yellow. And this, these three boxes signify three companies being taken through to an exploration phase. In essence, paying people to pitch. An experience for when I ran my own company that you, you would put so much effort into bidding and pitching, but never be paid for it. So from the exploration phase with three companies for three weeks, we would then go into an accelerator where it's 15 to 20 weeks of product business and personal development workshops and developing their prototypes to come to a minimum viable product. And at a demo day where you stand up on stage with the 10 other companies and present your solutions. But key to this in any innovation is ensuring that there are contractual pathways to making sure that people have an opportunity to take their innovation further and move from simply a prototype to widespread adoption within organization. And the last component when we drew this flow in October 2015 was, are the challenges in the UK just UK based? Or are they in fact global? Are problems the same whether you are in Edinburgh or Sao Paulo? And in that respect, there was the public sector sitting on a gold mine of economic development opportunities. So over the five cohorts of roughly 10 challenges, we've run 47 challenges. And they operate from on the left of your picture to the gov tech, which we consider quite internal to public sector through to civic tech on the right hand side, which is much more citizen focused. And we have run works with organizations right across the public sector, like I said, in terms of environment, transport, health and cyber. Now, in the context of today and cities, there have been a number of urban challenges that we have progressed with. So we've worked with one of our city's councils and they came through us and saved one and a half million pounds as a result from deploying a service that gave them a full view of the citizen as they came through their council's services. We worked with a company on road intelligence and road quality to see if by using the standard software within an iPhone, the accelerometer, they could grade the roads and understand how smooth they were. We're working with the city of Edinburgh council around getting repairs done on buildings much more effectively or working with Glasgow City Council on understanding people's carbon footprint by how they spend their money and tapping into data about the individual. And of course, we're working with a company called Future Fox around helping with our planning and how you you plan that the cities and neighborhoods in which we live and work. So a variety of spectrum. But the key to this and we're part of this wider network of of GovTech accelerators around the world, and this was a map produced last year, but it shows that this as a concept is growing. But what have we learned over the last few years? Well, the firstly is that you have laws, rules and guidance. But the laws do not equal the rules and the rules does not eat does not equal the guidance. And that's key, because what we needed was people to say, actually, the law is quite flexible. But the rules we put around them are inflexible, and that's often the inhibitor to innovation. And the guidance bears no resemblance to the actual law. So understanding what you can do. And we had an expression when we started show me the law, not the rule. Now, I did my research and made sure that WD 40 was on sale in Brazil, but it took them 39 failed attempts to get to WD 40 their final product. And we use this as an example to say that actually often things don't work the first time around, but it's how you frame it. So if you go to the market and say, help us help us solve the problems of government. We're open. We're really wanting to learn how and work with you, how we can solve these problems. So if things don't go right, right at the start, then then people are bought into that whole experience. And of course, and it was very interesting seeing Joe's map of the ecosystem, you know, talk to the people you don't know more than the people you do and see what happens. So we encourage our companies and our public sector organizations to speak and collaborate and speak to the people they wouldn't normally speak to, because this is what our programs are about. And in some respects, some of our companies have described these innovation programs as keeping two positive magnets ends together who would never normally stick together. And the final thing around our key learnings is this element here. Again, we talk about the series of webinars is around public procurement. But to come back to our flow in our SIFT process. So in the orange box, we're taking three companies forward in the exploration phase. And we looked at the analysis, we analyzed the data from when we had run our first three cohorts of 30 challenges. To see who had actually come through in first place to get to the accelerator. And it was quite interesting, the data. And it showed that only one third of the teams ranked highest at the first stage of that first sifting in that orange box we had went on to win a place in the accelerator. And that only half the teams in the yellow box of the exploration who were ranked first at the start of the exploration actually went on to the accelerator in the green box. And why that's key is that what that shows is that two thirds of the teams that went on to take part would not have done so if we had adopted a simple first past the post scoring system. So if you think about conventional procurements and how we take a document that size that someone has responded to. And then we assess and we don't actually get to we might meet them once or twice, but you don't really understand their culture. And that's where most procurements go wrong is because the cultural misfit between the government organization and the supplier. And so think how our procurements could be improved as a result, if standard procurements adopted what we call this three to one procurement process, and this is absolutely what the Scottish government is looking at. So the final thing I wanted to come on to was the sip tech alliance so it's the first government in Europe to create a gov tech accelerator we hold our demo days those. Presentation days at the end of each cohort and in March, just two weeks before the United Kingdom lockdown, we held our sip tech for demo day. And this was over 500 people attending at a international conference center, and there were 20 countries almost 20 countries represented. And as a result, we decided to form a group of folks all over the world who are involved in this innovation landscape. So every week, we hold zoom calls, WebEx calls, which is a therapy session for those trying to change government. So I have an invitation to anyone involved and Joe absolutely to you involved in innovation programs wanting to learn more supporting each other as we build this international network, then you're most welcome to join. So that's all for me for now, and I look forward to taking any questions later after our next two presenters. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Alexander Holtz, for your presentation. I invite now Mr. Caio Shadadjer, the Director of Inovação Aberta and Dados of Porto Digital of Recife. Good morning, everyone. I'm very happy to be here. Today is also a very special day for me. My father has a very special day for me. My father, in fact, has a very special day for us. Thank you very much for many. My father, he has a very much satisfaction on the entire business. My father's life is a daily life. My father has a whole life with public contracts, in and out of the U. E hoje eu trabalho no Porto Digital, estou no Oil, que é o Open Innovation Labs, gerenciando alguns projetos que têm ferramentas de contrato. Como o Alexander falou, a gente precisa ter a legislação que possibilite a conexão com o governo e os ambientes de inovação. E eu trouxe aqui um material para apresentar o Porto Digital e o trabalho da gente. Muita coisa aqui que o João trouxe e que o Alexandre também são experiências que a gente passou enquanto ecossistema. E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, mas são coisas que a gente vai trocar também na parte de perguntas. Então, o Porto Digital surgiu por uma narrativa territorial própria. Aqui a gente, em Pernambuco, tinha uma questão em Recife de fuga de capital humano e de um ambiente histórico também que estava sendo desqualificado, estava sendo abandonado. Então, o Porto é uma estratégia de governo, de Estado, onde você consegue atrair empresas de inovação através de um contrato de gestão para que você tenha um território com incentivos fiscais e incentivos jurídicos para a atração de tecnologia. E hoje a gente tem, nesse ecossistema, 328 empresas. São quase 11 mil pessoas que trabalham no Porto Digital, no ecossistema. E esse problema da saída do capital humano qualificado era uma coisa que a gente não tinha uma saída pronta em 2000. E, 20 anos depois, a gente pode falar um pouco dessa experiência de fomentar a contratação de soluções tecnológicas para governo. A gente trabalha com vários temas aqui no ecossistema. Então, assim como a Alexandra e assim como o João trouxeram, a gente é agnóstico com desafio, mas as ferramentas e a metodologia de inovação aberta que a gente aplica para resolver esses problemas, eles dependem muito desse engajamento e dessa compreensão da cultura também de governo. A gente teve aqui no Brasil o marco da inovação, que foi uma lei de 2004, e a gente teve uma atualização com a emenda constitucional 85. Então, investir em inovação, investir em compras públicas e tecnologia se tornou uma política de Estado, se tornou uma garantia constitucional. Então, não é só uma oportunidade, também se entende que é um dever do Estado. E a gente precisa construir essa cultura para os parceiros locais. Então, esses são os números atuais do Porto. A gente, além disso, trabalha também com a redução de desigualdades, com a promoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a gente também tem como meta a inclusão de pessoas no existimento de tecnologia, a inclusão de mulheres no meio de tecnologia, que são áreas bem deficitárias aqui no Brasil. E isso tem funcionado através desses incentivos, através dessas políticas públicas. O Porto é uma organização social, então tem um contrato de gestão. E o que a gente faz? A gente facilita essas conexões através das empresas embarcadas e dos programas de inovação. Então, essas são algumas das empresas que estão embarcadas no sistema. E o que é que eu estou envolvido hoje? Eu trouxe um case local, que é o projeto que eu gerencio diretamente, que é o Dado. O Dado é um think tank de dados abertos, que foi estabelecido como a encomenda tecnológica para o município do Recife para suportar a tomada de decisão para o coronavírus. Então, assim como a Alexandra mencionou, a gente só sabe das incertezas que a gente tem quando a gente trabalha com inovação, quando a gente trabalha com tecnologia. Então, assim que foram montados os comitês e tomaram decisão para o Covid, a gente tinha muita dificuldade local com levantamento de indicadores, com cruzamento de dados. Então, o que a gente, enquanto Portital, conseguiu fazer nesse tempo? A gente estabeleceu um contrato com o município, um contrato de encomenda tecnológica, onde se especificavam hipóteses e riscos. Então, para quem não conhece, é uma modalidade de fomento à ciência, um contrato público, onde você tem uma hipótese de desenvolvimento de uma plataforma, uma solução tecnológica, e a forma como você chega lá, ela pode ser bem diversa, ela vem de um aprendizado. Então, a gente trouxe diversos especialistas, cientistas de dados, economistas, epidemiologistas, pesquisadores de saúde pública, e cada um ia contribuindo na sua área de expertise para montar modelos matemáticos, modelos científicos, algoritmos, códigos, para que os gestores públicos pudessem ter os melhores dados disponíveis para, assim, tomar decisão. Então, foi um processo aqui bem inédito em relação ao Recife. A gente tem já algumas parcerias com o governo britânico também. Existem outros projetos grandes da Prefeitura do Recife, como o IMS, que é o Integrated Management System, e o Hub de Dados, que é apoiado também pelo FCO. Então, esses projetos também estão conectados com o nosso trabalho. A gente tem, inclusive, pessoas desses outros projetos de dados participando da equipe, acompanhando o fluxo, e a gente conseguiu estabelecer um processo de tomada de decisão baseada em dados para a superação e o convívio com a crise da pandemia. Então, eu falo sobre esse projeto, porque é o projeto que eu estou dedicado mais diretamente, mas eu também dou suporte no Porto ao Oil, que é o Open Innovation Labs. E a gente faz esses contratos de inovação que dependem de cada cliente. Então, o dado hoje é um case bem bacana de como a encomenda tecnológica pode entregar valor e deixar um legado posterior também. Então, a gente trabalha baseado em transparência ativa. Então, os dados, as bases e a metodologia estão todos abertos, o código está no GitHub. Então, qualquer pessoa pode auditar, qualquer pessoa pode baixar as bases, qualquer outra empresa, qualquer outro grupo de pesquisa podem colaborar e contribuir. Isso está sendo bem importante aqui no Brasil e em outros casos do mundo também, para poder trazer novas análises sobre tanta incerteza que ronda essa situação do COVID. Então, eu não vou me estender muito nessa parte do dado, mas esse desafio do COVID foi uma coisa que a gente conseguiu mergulhar ainda em março. Então, no início da pandemia, a gente lançou algumas chamadas de desafios, como o Open Innovation Lab, vou passar um pouquinho para frente. O Open Innovation Lab do Porto, ele tem essa mesma abordagem, bem parecida com o que o João e o que o Alexandre trouxeram, que a gente tenta mergulhar para qualificar os desafios do parceiro, do ator público. a gente tem umas experiências bem bacanas com o Ministério Público de Pernambuco, com a Secretaria de Saúde aqui do Estado. A gente também acabou de assinar um acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal para dar suporte ao Ministério da Saúde e à Anvisa. E aí, o que é que esse programa faz? Você consegue experimentar de forma rápida um componente muito importante que já foi mencionado pelos colegas aqui. E você faz o desenvolvimento tecnológico gerenciado. O papel do Porto e dos especialistas que a gente traz é acompanhar essas startups, esses provedores de solução, estudantes, quem quer que seja, para garantir que essas soluções para questões reais, como o desafio do Covid, eles têm uma aplicabilidade, têm um uso público. Então, o Ministério Público de Pernambuco, a Secretaria de Saúde, queriam selecionar os melhores provedores de solução, as melhores formas de contratar essas soluções e também de apoiar para que elas tenham independência, para que elas possam ganhar escala e que possam ser replicadas. ou seja, que passem para uma fase de aceleração. E esse contexto de pandemia, então, também não era uma coisa que a gente estava imaginando aqui. A gente tinha uma chamada que estava pronta para ser lançada e a gente adaptou para o Covid-19. E o resultado foi incrível. A gente teve 543 propostas ainda nesse período de março. Selecionamos 71 e 8 soluções foram acopladas ao Ministério Público e à Secretaria de Saúde. Então, esse exemplo, eu acho que é bem rico, porque hoje um dos provedores de solução já faz, por exemplo, o barramento de dados, o tratamento de dados de todos os dados públicos do Covid. Então, o Ministério Público, a Secretaria de Saúde e outros entes públicos estão usando essas soluções que são código aberto, que são compartilhadas abertamente para poder tomar decisões e implantar as melhores práticas possíveis num momento tão confuso e complexo como esse. Então, a gente teve submissões do país todo para um desafio como esse do Covid-19 aqui no ecossistema. e a gente apoiou essas soluções, algumas delas como o DaiCovid, que é uma plataforma de contact tracing, de mapeamento de contato e de risco. Ela surgiu da universidade, ela veio de um grupo de estudantes. Então, não eram empreendedores, eles não tinham essa cultura empresarial, como o Alexander mencionou no histórico dele. E o Porto tenta qualificar a startup para que ela tenha maturidade suficiente para lidar com essa vida de investimento, de negociação. Então, a gente traz apoio jurídico, a gente traz modelagem de negócios, a gente acompanha para que a solução seja relevante, seja útil e seja também utilizada pelo poder público, pelos nossos parceiros. Aqui no Porto também eu gerencio o laboratório de mobilidade, que também tem esses filtros de inovação. A gente não sabe o que é que existe de solução tecnológica. Então, existem essas dinâmicas de matchmaking, que você procura soluções que são aplicadas em contextos parecidos ou relevantes e tenta adaptar para os desafios, para as dores do setor, do cliente. Aqui a gente está falando do transporte público, que também é uma área que tem uma interlocução muito grande com o poder público, com o governo. E algumas outras soluções que não existem, elas precisam ser incentivadas através de plataformas de inovação aberta. Pelo lançamento de desafios, pelo chamado e incentivo financeiro para que essas startups possam desenvolver as suas hipóteses. Isso pode falhar rápido, isso pode não dar certo, mas essa experiência de desenvolvimento gerenciado e inovação aberta, ela tem sido bem rica. E a gente também precisa de espaço de experimentação regulatória. A gente também precisa estar próximo do governo, estar próximo de quem legila para a gente poder propor e experimentar inovações no modelo das políticas públicas. Então, se você está falando de transporte, se você está falando de tomada de decisão econômica para o Covid, você vai precisar de experimentação regulatória. Então, a gente entende que esses programas, eles são laboratórios de testes também para essas experiências. Não dá só para você focar na tecnologia em si, enquanto algoritmo e código, e não estar junto do gestor público para que ele possa ter também autonomia e a construção de experimentos novos. Então, eu trouxe aqui alguns dos exemplos dos temas que a gente estava trabalhando em relação ao transporte público. E o que a gente faz? A gente tenta mapear quem trabalha com plataformas relacionadas e a gente tenta propor experimentos, às vezes até cruzando tecnologias que nunca foram aplicadas para aquele tema, ou então incentivando protótipos, MVP's. Então, isso é uma ferramenta que depende absurdamente também do envolvimento do parceiro público. mudado, para vocês terem uma ideia, a gente tem várias pessoas da Prefeitura e das Secretarias de Saúde dentro da equipe acompanhando o trabalho diretamente. Então, a gente não tem só a transparência no código, no algoritmo, mas também na forma de trabalhar, nos contratos, nas compras. Isso traz uma segurança, isso traz uma visão de colaboração muito grande. então, queria aqui agradecer também ao Pedro Guedes, lá da Prefeitura do Recife, que no início da pandemia estava até tratando das com a gente, o cara estava lá nas planilhas de Excel, ajudando a gente a fazer o tratamento das bases de dados. Então, ter essas pessoas do poder público convencidas dessas metodologias, ajudando a gente a trazer mais liberdade para a experimentação, ajudando também a convencer outros gestores. Isso é muito importante e tem sido um diferencial no trabalho que a gente faz aqui. E hoje, a gente está presto a lançar uma rede de cooperação com o Ministério Público Federal para ajudar o Ministério Público Federal a selecionar soluções para o Ministério da Saúde e a Anvisa. Então, também é um tema bem complexo aqui, um tema como a pandemia, você tem várias coisas que não existem ainda, como vacina, ou mecanismos e você tem recursos públicos limitados, você tem uma compreensão desses temas também ainda bastante limitados e o que a gente tenta fazer é qualificar essas soluções para que o gestor tome as melhores decisões. E eu deixo aqui também o meu contato para quem quiser conversar depois, mas eu trouxe aqui basicamente para provocar o debate e eu acho que as colocações do Alexander e do João também me contemplaram bastante nas experiências que a gente tem tido aqui no ecossistema de inovação. Obrigado, pessoal. Obrigada, Sr. Caio, pela apresentação. Convido agora a senhora Derjie Ferguson, consultora senior de Smart Cities na cidade de Belfast, no Reino Unido. Hello, everyone. Can you see the presentation okay? Okay. Sorry, folks. Sorry, folks. I'm just working on sharing the screen with you. and hopefully that's working now. Okay. Can everyone see the presentation? Yes. That's great. Thank you. So I'm Derjie Ferguson. I'm a city innovation broker with Belfast City Council. I'm delighted to be here with you today. Bom dia. Thank you for the opportunity to share our experience of innovation in local government and in particular to share our experience of how we have been embracing open innovation to support procurement. like many of the other speakers, we are on a journey here to help stimulate innovation to provide better quality of life for our citizens, to improve our health and economic health for our cities. And it was very interesting to learn from the previous speakers just how much we have in common and how much we can actually learn from each other. So in my presentation, I'd like to start by giving you the context in which we're operating in Belfast. we are the largest city in the north of Ireland and we are the capital city and we have just over 350,000 inhabitants and we are the largest city council in our region. And to set the context of how we're working and what prompted Belfast City Council to look at the role local government could play in innovation, we had to seriously consider how technology was driving change across all areas of our society. Many cities, we were becoming aware that we needed to think differently about how we actually delivered our services to businesses. We were already experiencing how artificial intelligence, smart energy grids, 3D printing, etc. were making huge changes and transforming our lives, not just how we lived, but how we worked. And we wanted to be able to understand how we could harness these changes and capture the potential to be able to grow our city and to make a difference, to improve the quality of lives of our citizens. And we realised that we needed to start borrowing leading-edge ideas from city innovators, our private sector and also from academia. It was no longer, the way to work was no longer valid in terms of working in silos, and our traditional approaches just weren't fit for purpose. So this recognition that we needed to do things differently led to the establishment of the smart Belfast framework in 2017. And this framework was looking at how we supported urban innovation. And it helped to set out how we should go about harnessing innovation, technology, and data science to contribute to the success of the Belfast agenda. and the Belfast agenda is our city strategy. And this framework was welcomed by leaders across all sectors, and it reinforced the role that local government can play in setting the public policy challenge agenda in stimulating innovation, and it gained commitment from our city leaders to work together. So we began to explore new ways of working that would encourage collaboration across sectors, across silos, and engage our innovator community to address public sector challenges. And we did recognize that it was so important that we should push the boundaries and go beyond the traditional procurement methods that had historically stifled innovation in our city. So we took the opportunity to explore the small business research initiative, which was being promoted by our local department of the economy. In essence, the SBRI is a pre-commercial procurement model, and it's designed to help public sector bodies procure the research and development needed from small businesses. So this was a very novel approach for us, and it proved to be an excellent way of connecting our public sector challenges with innovative ideas from industry. By using the SBRI model, the small business research initiative model, we were able to, like many of the speakers have said before, really do a deep dive, working with stakeholders to understand and define challenges that were important to our citizens. We accessed funding, and we launched a number of different challenge competitions inviting innovators and companies to work with us and local government to co-create and co-design solutions to address unmet needs. And for many people in local government, this was a very, very different way of working. So some of the examples of the innovation challenges and the competitions that we launched were in relation to understanding how people moved about our city. So we worked with a company to look at movement insights to help us understand how we could make our city more attractive, how we could make it more accessible. We wanted to know where people were spending and how this impacted on the economic and social health of our city. Tourism was also very important to us and to our citizens. It makes a major contribution to our economy. So we started to explore with local companies how we could use immersive technology to enhance the tourism experience. So here you can see how immersive technology is enriching two of our fantastic tourism offers in the city. We're looking at the Titanic Quarter and C.S. Lewis Square, which is the home of the famous C.S. Lewis, the author of The Lion, the Witch and the Wardrobe. We've also heard from our citizens how it's important for them for us to make sure their parks and open spaces are safer. So we've been looking at a challenge to ensure that the use of our parks is positive and we're working with the local company to create a social currency platform that is used to encourage positive use of our parks. And citizens get rewards when they're going into our parks they link into the app and they receive points and can redeem rewards for walking, cycling, keeping fit, keeping the parks tidy, etc. Another example of one of the challenges that we have launched is around reducing the congestion in our city centre and that congestion mostly relates to last mile delivery of goods and services. So we're working with companies and novel ways of reducing the delivery vehicles and creating a more environmentally friendly way of delivering goods in the city centre. But I'd like to focus in a bit more detail on our commercial rates challenge. As this was a challenge that for many years our finance team in Belfast City Council had wrestled with. They faced the problem of how to increase the income and investment in the city while minimising the actual tax burden for our citizens and for the commercial entities that are located in the city. For Belfast City Council two-thirds of our district rate comes from the commercial sector so it's very important for our finance team to understand when businesses are locating in the city and how we can attract them to locate here. And given the importance of this revenue resource for delivering services we offered our colleagues and our team of finance the opportunity to explore if an open innovation approach could help in some way to resolve the challenge they were facing. And in a similar way to the approach that Alex has referred to we launched the small business research competition process. We brought together a whole range of colleagues through council and stakeholders to define the challenge and we invited companies to come forward with innovative solutions to produce a timely, accurate and cost-effective, equitable solution to maximize business rate revenue and that's a mouthful to pronounce in English so I don't know how you're going to say that in Portuguese. So while our finance team were the challenge owners of this particular competition it was really important for us to co-opt the support from other expertise from council and that would include expertise from our legal team, data governance team, our digital and tech team, people looking at cloud security as well as our procurement staff as well. And together these staff members helped to actually support the whole small business research competition process. So we defined our challenge and then we launched our competition. We had a total budget of £150,000 and with that budget we were able to invite companies to come forward to work with us. We had six companies come forward in phase one and of those six we selected four companies who received £5,000 each to develop a proof of concept. They had a six week period in which to do that and at the end of that six weeks they pitched and they did a demo for our finance team and they were presented with multifaceted solutions solutions that they had never considered before. These solutions were based on the application of the Internet of Things, behavioural science, rule-based data analytics and algorithms and machine learning. And from the four companies who entered the competition for phase one, two of the small businesses were selected to go forward for phase two funding. and in that phase two is where they had the opportunity to receive £55,000 each to take the proof of concept through to prototyping phase. And during this period, this is where, as Alex has explained before, the companies had the chance to speak with people they normally wouldn't get the chance to speak with. Again, people in our legal team, people looking at cloud security, people looking at data governance and staff from our council were really open to supporting these trials, to give feedback and to constantly co-create with the companies who were involved in this process. The testing and validation phase turned out to be a huge success. During the six months of testing, £500,000 of previously unidentified commercial rates had been picked up and this had never been identified before. So from this particular process, there was a huge return on investment from an original £150,000 to £500,000 return during the testing and validation phase. So this process really helped our staff and colleagues in council to understand the potential of data science and technology to help improve their processes. They were now in a much better position to take forward a procurement specification to outline their needs and it was agreed that sufficient knowledge and experience had been gained to move forward with formal procurement. And to expedite the procurement process, we used the digital marketplace and we made it known throughout the SBRI competition that this was what we would do at the end of the competition to be able to select the right supplier for us. So this digital marketplace is a framework between government and suppliers. Companies who are registered there have already gone through a validation process and they are on a list that public sector can actually access if they want to contract for procurement. And to be successful in using the digital marketplace, the person procuring must have a robust business case. They must understand the funding that is needed to procure. they must know the details of the requirement specification. They must have a good understanding of security and risk issues, particularly around cloud security principles. And then they are able to refine their search and select the company that best meets their needs. So as our colleagues in our finance team had gone through the pre-commercial procurement process for rates maximization, they had all the information at hand that they needed to be able to procure very, very smoothly. The three companies were highlighted through the digital marketplace who could meet their needs. And two of those companies had taken part in the SBRI, the Small Business Research Competition. And one of those companies was selected to win the contract going forward. And this is an example of the work that the winning company had produced. By using a wealth of data sets, algorithms, and machine learning, the company Inquiring Minds were able to help our finance colleagues optimize the tax and dispensations to increase tax yield. Our finance team were able to better understand how there could maybe work ways and new strategies and techniques for balancing the economy. They were able to better identify risks and where effort was needed to support the growth of specific clusters. The benefits of innovative procurement have been extremely positive for us. This process has helped us to de-risk procurement. Our colleagues in finance, for example, were much better informed by potential solutions and how their requirements could be met. They had the potential to co-create and co-design and have a very rich experience with companies, not just local companies, but from companies across Europe. Colleagues who were initially sceptical embraced open innovation and actually became champions of this approach within local government. The SBRI process encouraged the creation of innovative solutions to unmet needs and this has led to improved efficiency and effectiveness. The entire process proved itself in terms of value for money. It minimized costs and risks associated with alternative procurement processes. For companies, they had the opportunity, as has been said before, to feel fast and move forward quickly. It provided companies with an opportunity to innovate and test in a real-world environment and to showcase what they could do. The industrial strategy for the UK cites the commercial rates project that we launched and the solution that was produced by the winning company, inquiring minds as an exemplar of best practice. This new approach to procurement also provided a great opportunity for companies to generate new business and help to accelerate commercialization and provide a route to market. As the intellectual property remains with companies that we have engaged with, that means that they can exploit this for future opportunities for business growth. Some of the key lessons that we learned through this whole process was that having the best, the Belfast framework, the smart Belfast framework in place from the outset provided an enabling environment as we had buy-in from city leaders who wanted to work with us and who were committed to procurement. Our champions were open to looking at new methods for innovation. They were actually passionate about finding solutions. Our head of finance, for example, really wanted to get better at generating income and investment opportunities without having to raise local rates too much. Our champions were open to procurement and also committed to making sure that we had the right resources and support around us from a range of teams and council. As the project for the rates maximization, for example, progressed, our staff were able to form ideas and shape what they wanted to gain from a future procurement exercise. and as a result, they had the evidence they needed to make a case for procurement. The benefits of being involved in innovative procurement have been far reaching for us and have been beyond anything we could have foreseen. By sharing learning from our innovative procurement initiatives, we have now won support for further investment in our regional digital innovation ecosystem. and we're currently making a case to the UK Treasury for funding to support this from the £1 billion Belfast Region City Dean. So you have my contacts here for further information and to find out more about our work and I'd be really happy to join Alex in therapy sessions and with some of the others to learn more about how we can work together. Thank you. Obrigada, senhora Derger. Nesse momento, daremos início ao bloco de perguntas e respostas. Lembrando que vocês estão acompanhando a transmissão ao vivo e poderão fazer as perguntas por meio do botão Q&A, Question and Answer, que aparece abaixo da tela de transmissão. Para iniciar o nosso debate, eu convido o senhor João Rampini, diretor do Programa de Cidades Inteligentes da Embaixada Britânica do Brasil, para fazer a moderação junto aos demais palestrantes. Obrigado, Beatriz. Bom dia a todos e a todas. Enquanto a gente aguarda a chegada dos nossos palestrantes, eu queria aproveitar a oportunidade também para agradecer, mais uma vez, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a Connected Place Catapult, que são nossos parceiros na organização desse ciclo de webinars. Agradecer também toda a equipe da Embaixada e da Necta, que ajudaram a gente aqui na produção desse evento. E agradecer principalmente aos nossos palestrantes de hoje, que trouxeram aí exemplos tão interessantes de como as cidades e entes subnacionais são atores que têm um papel central na promoção da inovação na gestão pública. Antes de eu passar aqui para as perguntas, eu vi até que tem perguntas bastante interessantes para o nosso debate. eu queria só aproveitar e destacar um pouquinho de alguns pontos que foram levantados aí pelos palestrantes e algumas sinergias aí que eu acho que são interessantes para a gente explorar. Então, como a gente viu, as cidades, elas enfrentam desafios que são muito específicos e que muitas vezes exigem uma resposta rápida, como é o caso, por exemplo, do contexto do Covid, que foi muito destacado aqui também. Além disso, as cidades, elas também, geralmente, estão mais próximas da sociedade, o que facilita o entendimento dessas problemáticas. Então, por todos esses motivos, os atores aí subnacionais, eles acabam estando muito bem posicionados para propor modelos inovadores de compras públicas. A gente viu aqui hoje diferentes estruturas de contratação que podem ser usadas, desde desafios, até encomendas tecnológicas, acordos pré-comerciais, enfim, diferentes processos aí de cocriação que ajudam no compartilhamento dos riscos, mas também a gerar mais confiança e incentivar o setor privado a oferecer soluções inovadoras que possam ajudar a gestão pública a entregar serviços de maior qualidade para a sociedade. Outro ponto também que acho que foi muito destacado aqui foi a questão da importância dos ambientes de inovação, né? Essa conjunção aí de associação com universidades, institutos de pesquisa, o setor privado, né? Como que isso pode criar um ecossistema mais dinâmico para a promoção da inovação no nível local? E, por fim, um outro ponto que eu destacaria também é que, apesar da diferença de contextos aí, a gente viu que tem muitas lições, né? experiências para serem compartilhadas entre o Brasil e o Reino Unido. Então, acho que isso foi bastante interessante e agora eu acho que o nosso debate pode ajudar a gente a entrar um pouquinho mais nessas questões, né? Eu vou trazer aqui algumas perguntas que foram levantadas pelo público para começar o nosso debate e espero que a gente tenha um tempinho que a gente consiga tratar todas elas, né? A gente tem uma primeira pergunta aqui que ela está muito relacionada com a questão da definição, né? Dos desafios e das demandas que são lançadas nessas diferentes formas de compras públicas. E a Gabriela, ela gostaria de entender um pouco melhor quais são os, se existiriam mecanismos, né? de participação social dentro da qualificação desses desafios, né? Como que a gente poderia estimular a participação da sociedade civil dentro do processo de qualificação dos desafios que são lançados para compras públicas? Então, eu passo essa pergunta aí para os nossos palestrantes para ver quem gostaria de compartilhar a experiência. Alexander, por favor. Thank you. And that's a great question because what this is all about, these programs, and it's been wonderful hearing the other programs and essentially it's about achieving better outcomes for citizens. So if we don't involve them in the first place, then we're not going to achieve that goal. So I'll tell you a story. In CivTech 2, the second round we did in 2017, we had a chief exec of a city council who, and this was the person that we'd saved one and a half million pounds for. And he looked at this process and said, what if we put citizens as the challenge owners? And what if those particular citizens were young people? And so the following year, we had a group of young people define what a challenge might be. And in this case, they focused on mental health in young people. They were then part of the selection process. So these were 11 to 18 year olds deciding who should be the company to spend public money, their parents' money. And then we took that company and that group of young people through the whole co-design and co-development process to have six of them standing on stage in front of 450 folk talking about their involvement in this. And the solution was a mental health app looking at how to help young people start the conversation around mental health. So is your question about involving citizens in? Absolutely. And I think it's hugely exciting, the opportunity around citizen-sourced challenges. Obrigado, Alexander. Alguém mais gostaria de comentar sobre essa pergunta específica antes de a gente passar para a próxima? Tem um ponto nessa pergunta que a gente faz um esforço muito grande, talvez a maior parte do esforço seja em qualificar as dores e os desafios, né? Porque aqui a gente fala que em inovação aberta você não está inovando se você não resolver uma dor real da população, né? Então, num país com tanta desigualdade, num ecossistema com tanta desigualdade, se a gente não pensar em como envolver a população para resolver essa dor, a gente está aumentando a desigualdade, né? A gente não está inovando, a gente está replicando modelos históricos. Então, a gente quer quebrar esse ciclo. Então, o que a gente vê aqui com muita felicidade são esses programas, por exemplo, aqui a gente tem projetos de inclusão de pessoas LGBT no mercado de tecnologia. Tem o Minas, que é um financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia para a inclusão de mulheres. Então, com metas reais de que você tenha participação majoritária de mulheres em startups, que você tenha participação qualitária de pessoas LGBT em projetos de inovação. Porque você tem dois caminhos com a tecnologia, ou você elimina oportunidades humanas, ou você cria mais, né? Então, isso é uma coisa que a gente entende como é necessário para o nosso DNA, né? Obrigado, Caio. Eu vou passar aqui para a próxima pergunta. A gente tem algumas perguntas aqui falando sobre os obstáculos, que podem ser enfrentados aí pelas cidades, pelos atores subnacionais nesse processo de compras públicas, né? E tem dois obstáculos aqui que foram muito destacados, né? Um deles com relação à resistência, né? Que pode existir dentro do próprio setor público, né? Para esse tipo de introdução de inovação. E o outro ponto também é com relação às questões de limitações e restrições legais mesmo que possam existir até para a realização desses desafios. Então, de que forma, quais seriam as formas mais eficientes, né? Até através da experiência de vocês, para contornar, digamos assim, esses obstáculos. posso trazer a nossa experiência aqui nesse sentido? Um maior desafio que a gente enfrenta aqui é justamente esse de questão regulatória, da questão legal, né? E que leva muitas vezes... Na verdade, para mim, é a raiz de boa parte das resistências que existem dentro do governo, como as públicas de inovação. As pessoas, por conta da legislação, se avessa a risco, as pessoas também assumem um comportamento avesso a risco. E inovar sempre pressupõe um certo grau de risco. É parte do processo, é inerente à inovação. O que a gente tem feito é tentado justamente... Até porque não temos um processo tão consolidado como no Reino Unido. Os casos que vocês trouxeram demonstram bastante isso, né? De que vocês têm formas de contratos específicas para isso, né? Já testadas, já claras, tem marketplace digital funcionando e operando para permitir, enfim, a disseminação desses casos depois. A gente está numa fase muito de construção disso aqui ainda. É um debate um pouco mais recente aqui, mas que tem avançado, está sendo criado mais aceitação e mais consciência sobre esse tema agora, mas de maneira mais recente. Então, o que a gente faz? Como a gente resolve essa questão? Boa parte do nosso edital, o nosso edital inicial, ele não é um edital diretamente de contratação. É um chamamento público que nós fazemos, em que nós dispomos o desafio e construímos uma... organizamos a relação do Estado com o mercado, né? Nessa fase de teste, a gente valida não só tecnicamente a solução, mas também o modelo de negócios. Isso vai nos informar qual é a forma de contratação mais adequada. Então, o que nós fazemos é listar nesse edital quais são as possíveis formas de encaminhamento, de contratação ou de implementação. Tem uma lista, um menu de opções disponíveis. A Procuradoria Geral do Estado, inclusive, que nos ajudou nesse processo de construção dessa lista e de construção desse edital. E a ideia é que a gente adota uma dessas soluções ao final. Recomenda uma delas para o dono do desafio no final e aí faz esse acompanhamento para a contratação. Justamente a base em que a gente está agora é de montar um fluxograma que vai nos permitir, de maneira um pouco mais intuitiva, escolher quais as opções que a gente vai assumir. Ou seja, se a solução tem determinadas características, então a gente vai adotar determinado, determinada forma de contratação. Se ela é de outro jeito, outra forma de contratação. E está transformando isso num material mais replicável depois, que a gente consiga não só criar minutos padrão e modelos dos formatos de contratação, como também disseminar a expressão do setor público depois. Obrigado, João. Alguém mais gostaria de compartilhar a experiência e dos obstáculos? Alexander, por favor. Obrigado. Obrigado. And yeah, um, so if you take that cultural resistance, it's often not, it's not that public servants don't want to innovate. They just don't know how. It's not they don't want to take risks, but the system does not incentivize them to. So the key thing around these programs is providing the scaffolding, the support, the space to be able to try things differently. Our accelerator program, when we take the 10 or so companies through per cohort, there are a series of workshops on product, business and personal development. We run about 40 of them. And the first year we did this, the public sector organisations with the challenges, so as we call the challenge sponsors, attended some of them at the end, those on pitching, or value proposition. And they said, these workshops are as applicable to us as they are to smaller companies. Could we attend a few more? So the following year in CivTech 2, we did a sort of a pilot in putting the challenge sponsors, challenge owners in these workshops. And the feedback of that was very positive. So the following year, we then launched our entrepreneurship programme. And last year, we rebranded and launched our public entrepreneur programme. And it's about mindset before skill set. You see, we can skill people up as much as we like, but unless their their mindset and the heart set is in the right place, then we're not going to achieve those results. We really, really want to do so. So our public entrepreneur programme is about taking that entrepreneurial mindset, and matching that to the challenges and constraints within the public sector environment. And so it's been great to see people taking new risks, new, new ways of working back to their organisation saying, actually, there is another way we can do this. And that is particularly applied to experimentations and procurement. And on the legal question around the laws, I noticed on the call as a as a gentleman here for John Hazel from Innovate UK, and he's been hugely helpful when we set up around examining some of the laws and stuff. So, you know, it's all about supporting and navigating through these, these, you know, what can be perceived as quite difficult. But actually, there's always a way you just have to work through it. Can I just add as well to the to that question that really helped us was having that successful demonstrator, where people move from a position of being sceptical at the beginning, through to once they started speaking with companies, and really, they got excited once they understood what the companies could do to help them. And that wasn't a relationship that our staff and the public sector really had before, because they, they had a normal procurement, they have to be kept quite separate from the companies, whereas through the SBRI process, they could work together as a team, and they could, and the companies got to understand the culture of our staff, and vice versa. And our staff got quite excited by the solutions and the products that were being created. And that experience really enrich the the quality of the working life for our staff. And those exemplars of an exciting, successful project, enabled our staff to become ambassadors for this approach within our local government system, and encouraged other people to be involved with us to look at this approach for other challenges as well. So for us, as with everything, it has been having a demonstrator that can lead the way and help to break down some barriers and silos to remove, to remove that scepticism as well. But also having that, that space that the companies can work in that safe space, where they can do their demonstrators, and work with the people who are actually willing to help reduce that space. Because you might have a challenge on your hand, but actually you don't have people who have that right mindset to work with you. So you need to match working with the challenge with the resources and the mindset and the people who you can take with you from the beginning. And that makes that makes a big difference in terms of reducing some of those niche barriers. Caio, por favor. Tu, eu tenho caso que eu me orgulho muito que que eu sempre gosto de falar. Eu trabalhei muito com projetos de mobilidade, projetos de intervenção urbana e a gente tentava fazer alguns protótipos em cidades né? E tinha muita dificuldade de passar esses projetos com as secretarias porque tudo tinha uma normativa, tinha a BNT, tinha órgãos de com travessias e a gente pensou como é que a gente pode tentar reduzir aqui o risco de colisão risco de acidente e aí quando a gente propôs isso para os gestores na época falaram, ah não, mas você não pode intervir, você não é órgão de trânsito então a gente propôs um experimento de pesquisa e uma intervenção artística então a gente testou o case lá então não tinha nenhum artista entre a gente, a gente planejou com os arquitetos com quem estava lá como urbanista a gente fez uma coisa bem colorida com criança, com questionário, perguntando as pessoas como é que estava a experiência, foi uma coisa super bem sucedida no dia seguinte a prefeitura aqui estava anunciando um programa de expansão que estava propondo mais recursos para a gente fazer isso e hoje aqui em Recife existe um projeto de Living Labs existe toda uma intenção de tornar, por exemplo, o bairro do Recife caminhável remover automóvel então foi uma experiência que quebrou um pouco essa barreira também jurídica de tomar a decisão que ele falou, ah, eu não posso intervir porque aqui é patrimônio histórico aqui é tombado aqui eu vou ser preso aqui eu vou ser caçado e quando ele falou, não, tá a gente vai fazer uma pesquisa e vai fazer uma intervenção artística que tem todo o respaldo jurídico e eu acho que fez sentido para eles terem um advogado no grupo e hoje é uma coisa que é muito menos dolorosa então a gente vê que às vezes tem que dar um incentivo mínimo que é o protótipo que é o MVP para assim você ter um pouco mais de tranquilidade e falar, tá, essa ideia é bacana essa ideia faz sentido agora eu vou entrar junto então sempre tem aquela curva de quem é o early adopter de quem vai aderir para depois se tornar uma política se tornar um incentivo maior Obrigado, Caio eu vou fazer um gancho aí no seu comentário a gente está, já que a gente está falando de lições aprendidas aí eu gostaria também de ouvir um pouquinho mais de vocês com relação a esse apoio que o governo, que o setor público muitas vezes tem que dar para o setor privado durante esse processo a gente tem até uma pergunta aqui um pouco mais específica da Poliana querendo entender também como é esse processo de avaliação e acompanhamento das propostas e qual seria a melhor composição dos times para estar nesse processo de acompanhamento então se vocês puderem compartilhar um pouquinho da experiência de vocês com relação a esse apoio ao setor privado quando eles estão ali desenvolvendo possíveis soluções Bom, você quer falar antes, Caio? Beleza, eu vou falar aqui a gente bom, aqui no nosso caso na verdade foi uma situação bastante atípica porque nós já começamos o programa com alguns desafios super complexos da área da saúde ligados ao enfrentamento da Covid então no contexto emergencial isso nos fez pilotar o programa todo e o processo de avaliação que tinha que ser super rígido nesse contexto muito específico e aí foi possível fazer isso devido a uma série de parcerias que a gente teve com o BID com o Hospital das Clínicas que propôs o Abate dos Desafios com a Secretaria da Saúde com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo então eles nos forneceram muita capacidade técnica para poder fazer essas avaliações toda a solução nossa que é avaliada nos desafios ela tem três avaliadores diferentes três pareceristas diferentes antes da tomada de decisão por um comitê final então a gente tem um parecerista que faz uma análise tecnológica da solução então são normalmente pesquisadores cientistas que têm experiência naquela área que vão fazer uma análise da tecnologia em si um parecerista operacional que é alguém que ou é do órgão de governo que vai implementar aquela tecnologia ou então é por exemplo um especialista de saúde do BID que tem experiência em implementar tecnologias no seu ambiente de trabalho vai saber avaliar as dificuldades práticas que você vai ter operacionais que você vai ter nessa implementação e mais um parecerista de negócios para ver se o modelo de negócio para de pé que é importante também e a capacidade operacional dessa empresa mesmo de oferecer aquele serviço de forma continuada o que é bastante relevante quase tanto quanto a tecnologia então quando o nosso comitê final de decisão vai avaliar quais são aquelas que a gente quer que passem para a fase de pilotagem de teste ele já tem esse input desses três pareceristas diferentes para dar uma solidez grande para avaliação e a estrutura de apoio que a gente oferece é a equipe médica ou a equipe técnica desse órgão implementador da solução vai ficar acompanhando essa fase toda de pilotagem e vai ficar lá observando como pode aprimorar a solução o que tem que ser alterado e a gente tem toda essa aliança de órgãos de apoio participando disso como eu falei nosso programa é muito recente então a gente ainda está sistematizando alguns desses aprendizados está iniciando as fases de pilotagem agora a gente não concluiu nenhuma fase de pilotagem até o momento então nem temos esse aprendizado já consolidado mas a gente já está vendo o que está dando certo nos casos os casos que melhor está fluindo por exemplo a relação são aqueles em que a gente tem uma estrutura de apoio bem azeitada nas equipes médicas e equipes técnicas lá do hospital por exemplo algum outro comentário de alguma outra experiência Alexander por favor so again complementing Jaira's approach in our assessments for the challenges there are four components the domain expert so the scientist or the person from that background and that really comes from the challenge sponsor side challenge owner and then from the civtech team side what we provide is commercial assessment how viable is this idea in a commercial setting the technical assessment is it what we call vaporware or is there something substantial there and then finally and this is where historically I've been more involved as we start getting to see the teams in the exploration phase when we're working with the three teams is the final assessment is one of culture who is the right team to take through and that's often has skewed who we actually take through because we recognize that some folks the key to passing that whole prototype phase or the exploration phase is how much do the teams listen how much have they taken on board the feedback from the challenge owner about where they think the improvements can be and that has often swung it in terms of who we take through so there's four elements the main expert commercial technical cultural can I just add something to that as well from our experience in Belfast it seems something that normally everyone would think about but actually maybe gets left to the end and that is really our communication strategy around all of this and because while we would have domain experts we have commercial experts and so on if we haven't got our messaging right about the challenge in itself and how we communicate that to our SMEs and our innovators we can't get the challenge off the ground if we haven't got our messaging right around the public and how we want to communicate the challenge and how our citizens can be involved again we're not making a good start so we would add a communication element to that to make sure that we get the messaging right at all levels with all the stakeholder groups that we would need to work with because the messaging can either make a real success of this or not despite all of the hard work that's going on by everyone in the background so it's really important to have focus on that as well Obrigado eu vou passar para uma outra pergunta aqui agora que também achei bastante interessante com relação à questão do tempo quanto tempo demora esse processo principalmente aqui no Brasil a gente tem essa experiência de que os processos de contratação pública eles são muito morosos e a gente também já discutiu aqui como muitas vezes a gente tem necessidades na gestão pública que são urgentes principalmente no contexto local a gente já abordou aqui um pouco a questão do covid então se vocês puderem compartilhar um pouquinho da experiência de vocês dos programas que vocês estão implementando como que vocês têm gerenciado o processo para que a gente possa ter soluções que realmente sejam implementadas de uma forma mais ágil e com tempo um pouco mais assertivo Kai eu vou falar um pouco aqui da experiência do dado por exemplo a gente começou um contrato que tinha um plano de trabalho nove meses e que a gente teve que entregar o produto de 15 dias então foi um processo bem absurdo eu não recomendo para ninguém mas tem algumas ferramentas de gestão de tempo que a gente tem que aplicar como do sprint ter metas claras diárias para todo mundo da equipe nesse momento de pandemia também uma coisa que a gente está vendo é você ter a necessidade de se conectar com pessoas times e stakeholders o tempo todo em tempos diferentes em linguagens diferentes então a gente tem dentro da equipe gente de saúde pública epidemiologista que tem uma lógica de trabalho de hospital tem gente que vem de um ambiente de pesquisa a gente tem economistas a gente tem cientistas de dados cada um com formatos de trabalho com linguagem e ferramentas bem diferentes então o que a gente tentou fazer nesse processo de ter um tempo de desenvolvimento de respostas rápidas foi levantar as hipóteses criar mapas mentais e criar sprint claros para todo mundo e mostrar o que se espera de cada um então as vezes a gente tinha hipóteses mais robustas que não conseguiam se comprovar e precisava mudar rápido precisava falhar rápido eu particularmente eu acho que o home office também facilitou acelerou algumas formas de trabalho que cada um trabalha da sua forma ideal tem gente que precisa de ficar rodando seus cenários suas simulações em casa tem gente que tem o servidor que está lá fazendo o documento o cara vai virar à noite programando ele não vai entrar na reunião para colaborar tem gente da equipe que eu nunca tive uma reunião o cara só entregava o produto pronto então o desenvolvedor nunca tive uma conversa com ele sobre como é que ele está como é que ele se sente mas isso tem sido um desafio também quando a gente fala dos outros parceiros de fornecedores de startups de ter esses prazos claros então um programa como o Oil que a Pauliana também foi gerente você tem tempos bem exíguos você tem três meses para sair de uma ideia de um projeto para um protótipo que possa ser testado então eu acho que você decidir com todo mundo que está envolvido qual é a ferramenta de gestão e dar visibilidade para esses processos é muito importante então eu acho que se a gente criar esses mecanismos você pode ter um tipo de trabalho bem mais leve e uma taxa de sucesso bem maior também Obrigado Caio mais algum comentário com relação a essa questão? Um ponto aqui rapidão para trazer só a nossa experiência a gente tem acelerado a gente ainda não chegou na fase de está no processo ainda de pilotagem agora mas ainda não chegamos na fase da compra em si que aí tem seus prazos mas a gente pretende acelerar isso porque na verdade toda a preparação técnica dessa compra pode ser agilizada tendo em vista essa fase inicial em que você já fez a validação e tal então isso pode acelerar um pouco a parte de elaboração de termos de referência e coisa assim o nosso processo seletivo dessas soluções que leva algumas delas a serem até implementadas antes de contratação mesmo ele é bastante rápido a gente deixa aberto normalmente entre 15 e 21 dias o edital de duas a três semanas para inscrições serem feitas e a gente avalia em cerca de 30 dias faz a fase de avaliação toda em 30 dias e a partir daí a gente já começa a iniciar a fase de assinar plano de trabalho negociar um plano de trabalho entre a área técnica do órgão demandante e a e a empresa que está propondo essa solução o consórcio está propondo essa solução e a gente aí começa algumas semanas aí do piloto varia bastante dependendo do desafio na verdade obrigado João eu vou passar agora então para a rodada final de perguntas e comentários alguém teria algum outro ponto antes disso? just just one thing on that again following on from Jaira's comments there these processes are run in weeks not months and it's really important that people from the public sector get on board with that timescale so once we say that and that was one of the key things around engaging with small businesses is they don't have the cash to be part of a long-running procurement process it needs to be quick and you go rapidly through each part of the process that's absolutely key so quick to print into the market quick to assess quick to contract and quick to final I want to hear of you what you think is the future of this agenda of public innovation especially in realidades in context local we discussed a lot the COVID-19 that is a challenge that emerged for everyone and that exiged responses innovative and rápidas so how this also impact the process e como vocês veem o futuro dessa agenda então queria passar agora a palavra para cada um de vocês fazerem suas considerações finais e se puderem também arriscar algum palpite com relação a esse ponto e para ser justo com a ordem de participantes vou começar agora com a ordem contrária das apresentações passar a palavra primeiro para Deidra para ela fazer as considerações finais dela obrigado it ok I had unmuted I was preparing my answer before you finished speaking so I'm not sure if I'm going to answer your question fully but this agenda is here for the future we have to innovate quickly public sector must support innovation and and think in Belfast we're seeing this because the lessons we've learned so far from those challenges that we put out have enabled us to make a case for further investment to grow our digital ecosystem and we have an ambition to have an area that is dedicated for testing and trialling in the city where we can have relaxed policies and regulations where we can have a barrier busting team to help us maneuver our way through some of the legislation that is preventing innovation so this is very much going up the agenda for us in Belfast and I am assuming it will be very much the same in other cities as well Thank you Deidre I'll pass the word to Caio for your final thoughts I'd like to leave as a reminder I think that Novato has to be a invitation to to do the technology I think we have to bring these tools to the people love with challenges and ways disruptive to create solutions so for a time people have to to technology everyone has to learn to program to develop and today we see that we have to go and push who is to push who is to push who e dizer, olha, você também tem que estar junto. E a gente está num momento muito desafiador, uma pandemia, mas também que é um momento que a gente tem a oportunidade de falar que a tecnologia pode vir para incluir e não para excluir, que ela pode melhorar a vida da gente e não piorar. Então, eu acho que esse é um recado final que eu queria deixar aqui para esses momentos de colaboração, para esses momentos de cooperação e eu acho que dá para a gente buscar esse encanto, pelo que a gente faz. Obrigado, Caio. Passar a palavra então para o Alexandre, por favor. We witnessed in earlier on this year, seven years of transformation delivered in seven weeks in terms of the reliance on digital technologies within the public sector. And so, from that perspective, it is absolutely accelerated and cemented the role of digital in the delivery of public services. And on the other side, you have the small businesses. Those who have been technically oriented, have got their digital presences ready and capable then have seen those really true is a truly international market. so that's from the public sector, from the businesses and really at the heart of this and Caio talked about it there is collaboration. You know, this absolutely it's about the public sector, private sector, third sector, academia, citizen groups, investor groups, all working together. And ultimately, that delivers better outcomes for citizens. So what is there to lose from this approach? Obrigado. João Arthur. Bom, é difícil dizer como é que vai ser os próximos passos. Eu acho que a gente ainda está numa fase aqui no Brasil de levantar essa bandeira de compras públicas de inovação, de tornar isso uma pauta bastante disseminada mais nacionalmente. A gente já tem isso sendo muito discutido hoje em algumas instâncias, no governo federal, em alguns estados, em cidades maiores. Eu acho que os próximos desafios são como isso levar para as cidades médias e pequenas no país. Tem umas estimativas que falam que compras públicas são alguma coisa como 13% do PIB do país. Uma parte razoável delas vai para a tecnologia. Então, a gente tem um mercado gigantesco para ser explorado. A gente sabe que compras públicas não são feitas da maneira mais eficiente do mundo hoje. Então, o potencial que isso tem de gerar inovação, de gerar mercado para inovação é imenso. Então, eu acho que o nosso grande desafio é... Porque, assim, de verdade, eu acho que nos grandes centros a gente vai resolver esses desafios nos próximos anos com... É muito uma questão de tempo. A encomenda tecnológica, por exemplo, é um instrumento legal que existe desde 2004. Em 2018, regulamentaram ele e, desde então, a gente já tem, de acordo com o levantamento do André Rao, em IPA, 75 contratos de encomenda tecnológica sendo executados no país, especialmente no governo federal. Isso é muito grande para um período tão curto de tempo, para um instrumento que pouca gente conhecia, na verdade. Eu acho que a gente vai tender a amadurecer essa agenda, a pensar em outras formas mais recorrentes de contratação de soluções inovadoras. Então, eu acho que o grande desafio vai ser como disseminar e como construir capacidades para isso acontecer. Como é que a gente pode agir, não só construindo no sentido de capacitar equipes em diversos lugares para fazer isso, mas também de oferecer plataformas que ajam como um resolvedor desse desse de capacidade. Plataformas que permitam que você entre lá e você tenha minutas mais ou menos prontas na parte jurídica, pelo menos, da contratação, de alguns contratos básicos lá. Você tem a marketplace que facilite procurar fornecedores. Eu acho que boa parte da nossa agenda nos próximos tempos vai ser a de criar redes de disseminação dessa capacidade e a de criar esse tipo de plataforma, esse tipo de instância em que a gente resolve esses desafios. Eu acho que são algumas maneiras que a gente vai ter para ampliar essa agenda no país. Então é isso. Muito obrigado. De verdade, é o convite. Foi fantástico poder trocar a experiência. Com certeza, eu vou querer conversar mais com os outros expositores aqui depois para aprender um pouco mais com vocês. Obrigadão. Muito obrigado, João. Queria agradecer em nome do governo britânico, agradecer a todos os palestrantes, principalmente por esse debate de tão alto nível que a gente conseguiu organizar aqui hoje. Muito obrigado a todos. Agradecer também a quem esteve aí nos acompanhando, seja do Brasil ou do Reino Unido, nessa manhã. E queria lembrar também que quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desse assunto, a gente produziu um relatório sobre compras públicas de inovação, compartilhando também algumas das experiências do Reino Unido, alguns dos casos que foram apresentados aqui hoje também estão nesse relatório. Então, quem tiver interesse, o relatório está disponível no site do nosso ciclo de webinars. A gente vai colocar o site aqui no chat para que todos possam acessar. É só entrar lá, baixar o relatório que vocês vão ter mais informação sobre esse conteúdo e a gente ainda se vê nos próximos webinars do ciclo que a gente está organizando. Agora eu volto a palavra para a Beatriz que vai fazer o encerramento. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, encerramos neste momento o webinar sobre cidades como líderes na promoção da inovação nas compras públicas. Agradecemos a participação de todos os palestrantes e de vocês que nos acompanharam neste palco virtual. Convido vocês a participarem do próximo webinar deste ciclo que vai acontecer no dia 21 de outubro, quarta-feira, no mesmo horário, das 10h ao meio-dia e terá como tema startups trabalhando junto com governos locais para promover a inovação no setor público. Muito obrigada a todos pela participação e uma boa tarde. Agradeço a todos os palestrantes e a todos os palestrantes no setor público. Agradeço a todos os palestrantes